Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e hoje eu estou trazendo para vocês um produto diferente para apresentar para vocês que eu conheci recentemente. É um outro jogo de cartas colecionáveis que eu estou começando a colecionar. É inspirado no Lego, são ninjas inspirados no Lego. Quem aí já ouviu falar disso daí? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? E esse jogo também é focado bastante em colecionar as cartas. Eu vou mostrar para vocês alguns dos produtos, para vocês darem uma olhada e conhecerem do que se trata. O nome desse jogo é o Ninjago, tá? São ninjas de Lego e existem vários tipos de cartas. Existem os cards de personagens, os cards de veículos, os cards de ação, os cards de montar quadro, que é esse que monta o mosaico com as nove cartas e os cards sinistros, que são holográficos. Eu vou mostrar para vocês alguns dos produtos que já estão à venda desse jogo. Esse aqui é o boosterzinho, tá? O boosterzinho ele vem com cinco cartas. Vou mostrar para vocês como que é o holográfico dele, ó. Com fundo totalmente holográfico, parece 3D. Tem umas outras cartas que são com relevo, tá? Ela tem um relevo, ó. Aí tem as cartas normais, que são de personagens. Em cada boosterzinho desses vem o manual do jogo, tipo, não tem como você não aprender a jogar, porque cada booster vem com o manual do jogo. A Copai colocou para vender quatro boosterzinhos, né? Que vêm separados, ó. Cada um com um personagem. E seis diferentes blisters, que vêm com umas cartas holográficas especiais, que são tipo douradas. Eu vou mostrar para vocês cada um deles, ó. Tá vendo a carta como ela é, ó? Ela é holográfica. Tem o Equipe Mestre em Spingitsu, o Cole versus Ultraviolet, tem os Filhos de Garmadon, tem o Kai e Simor E, tem o Lloyd versus Garmadon e tem o Jay versus o Shopper Maron. Então esses são os blisterzinhos do Ninjago, que vem três boosterzinhos em cada um e uma carta promo especial. Eu vou tentar jogar uma vez com meus amigos para ver como que é. A princípio eu vou começar a colecionar. E tem também um pacote especial que eles estão vendendo, que já vem com uma pasta para vocês que são colecionadores como eu. Olha que legal. Olha o tamanho desse pacote. Então vem um álbum, ó. Vem um álbum. Eu vou fazer unboxing disso tudo depois. Mas eu estou apresentando para vocês os produtos. E tem também umas cartas promo que vêm aqui dentro, tá? Três cartas de edição limitada, um tabuleiro dupla face, que é para você jogar. Tipo um play match e um blisterzinho com cinco cartas. E o álbum de colecionador, ó. Parece que foi feito para mim, ó. Álbum de colecionador. E é o que eu acho mais legal para poder colecionar essas cartinhas. Nessa coleção tem 200 cartas, mais ou menos 200 cartas. Mas vamos ver se eu consigo colecionar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aí se você já conhecia esse jogo. Se você não conhecia também, o que você achou das primeiras impressões. Vamos fazer os unboxing e dar uma olhada de como que são essas cartas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse produto também. Porque aqui é o canal do colecionador. E tudo que é de colecionar cartas, eu gosto. Então eu vou ver como que é esse ninjago e vou compartilhar com vocês, para quem quiser assistir. Valeu, um abraço e até a próxima.